Música 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 Que nela essa festa nunca mais tivesse fim Que a gente passe a vida festejando sempre assim Conseguimos sempre dando a paz Com a gente se encontrando mais No coração uma alegria sem igual E a árvore venha os sinais Que o céu e a terra estão em paz Pra segurança e família no Natal Consigo celebrando a paz Com a gente se encontrando mais No coração uma alegria sem igual E a árvore venha os sinais Que o céu e a terra estão em paz Pra segurança e família no Natal Música 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 Música